Brunos, o que mais deixa a nossa equipe feliz é bandido se lascando e esse aqui em Sobradinho 2 acabou tendo uma ideia genial. Decidiu fazer entregas por aplicativo, só que o que ele decidiu entregar era maconha. O indivíduo que estava levando droga, transportando inclusive na caixa identificada do serviço de entrega por aplicativo, acabou se enrolando e na casa dele ainda tinha uma estufa com plantação de maconha. Os detalhes dessa ocorrência você acompanha agora. Brunos, os policiais civis aqui de Sobradinho 2, os integrantes da SRD da 35ª Delegacia de Polícia, estavam recebendo informações de que um elemento saía do Morro do Sansão, uma área aqui da cidade, para ir ao centro de Sobradinho 2 traficar. Só que não era algo muito explícito, ele utilizava a moto dele e uma caixa térmica identificada como um serviço de delivery para tentar disfarçar. Os policiais então fizeram monitoramento até conseguir abordar esse elemento na noite de hoje. Dentro da caixa térmica estava um quilo de maconha, confirmando assim a denúncia que havia sido feito para a Polícia Civil. Então os policiais foram até a casa dele, lá no Morro do Sansão, e além de mais maconha, encontraram uma estufa montada com vários pés da droga. Também foi encontrado cerca de um quilo de cocaína, além de dinheiro, balanços de precisão, entre outros objetos. Nossa unidade policial prendeu em flagrante um traficante que distribuía drogas na região de Sobradinho 2 e ainda mantinha, na casa onde mora, uma estufa completa para produção de maconha. Após receber diversas denúncias, a nossa delegacia desenvolveu intensa investigação e constatou que esse indivíduo comandava o tráfico na região de Sobradinho 2. O indivíduo fingia-se de entregador de alimentos por aplicativo para fazer o chamado delivery de drogas. Ele utilizava-se de uma motocicleta e de uma caixa térmica onde armazenava a droga que distribuía. Tanto que no momento de sua prisão, foram encontrados um quilo de maconha embalado em embalagem apropriada para entrega de hambúrguer. O traficante de 24 anos morava no Morro do Sansão e em sua casa mantinha essa estufa completa com iluminação, adubo, ventilação e toda a estrutura de uma estufa adequada à produção, à embalagem e à comercialização de drogas. O traficante de 24 anos rodou, sambou bonito e na casa dele, além dos pés de maconha e estufa improvisada que ele havia montado, os policiais encontraram cerca de 7 quilos de maconha. Além, é claro, da cocaína, as balanças de precisão, máquina de cartão, porque ele vendia no crédito, no débito, na promissória, ele vendia em tudo. E também foram apreendidos bicarbonato de sódio, entre outros materiais. O indivíduo que já tem passagens por roubo e furto e decidiu fazer um upgrade na carreira criminosa, acabou se lascando de verde e amarelo graças à ação dos policiais civis da 35ª. Def alerta. A verdade na lata. A verdade na lata. A verdade na lata.